Mas assim, tá bom, e aí você jogou tênis, eu já sei um pouco da tua história e vamos trazer ela assim numa reflexão, se a gente conseguir, né, numa linha do tempo. Você foi para os Estados Unidos e lá você foi estudar o quê? Eu fui estudar administração de empresas, eu me formei em marketing e finanças pela Universidade da Canoa do Sul, o meu sonho era jogar profissional logo depois da faculdade, jogar um tempo, ao mesmo tempo eu deixei engatilhado o MBA caso o meu tênis não desse certo, e aí no último ano aconteceu a tragédia, que meu pai faleceu assim do nada, né, eu com 21 anos, e sem dinheiro, sem nada, e também na mesma semana eu arrebentei meu joelho, mas mesmo assim eu tentei, eu tentei, foi muito difícil, foi um período muito complicado porque eu tinha aquela vontade, mas o corpo não respondia, né, sabe que você tenta correr mas a coisa não vai, porque eu sempre corri muito, né, eu conhecia a Europa correndo, eu sempre saí correndo por aí, nas ruas, né, e de repente não conseguia mais, né, mas ainda bem que eu deixei o MBA engatilhado, né, eu falei, não, eu vou, se não der certo isso aqui eu deixei o MBA engatilhado, sempre fui muito bom de relacionamento, né, então deixei muitas portas abertas, né, eu não vejo as coisas como um fim, sabe, eu vejo qualquer relacionamento como um começo, e aí que tem as pessoas que erram por acharem que aquilo é um fim, né, e eu deixei muitas portas abertas, tanto que me facilitaram muito para eu fazer o MBA, né, porque todo mundo, na minha turma, todos os caras que foram fazer eram caras que trabalhavam no Citibank, no General Motors, tal, pô, e aparece um cara que ficou dois anos jogando tênis, né, foi muito complicado, mas aquilo me facilitou muito a vida, né, então... Esse MBA lá? É, na South Carolina, MBA International Business, né, e depois na volta, né, para o Brasil, o meu sonho era trabalhar numa multinacional, eu fui contratado pela West Veico, nos Estados Unidos, que é uma empresa de embalagens, aqui no Brasil é RGES, e eu queria ficar por lá, ele falou, não, fica no Brasil um ano, aprende a operação, e depois você volta para cá, e fica alguns anos aqui, depois volta de novo ao Brasil. Eu me animei, fui contratado para o vice-presidente da empresa, né, só que quando eu chego no Brasil, a turma que estava aí há 25 anos na empresa não gostou da ideia de eu ter sido contratado fora, né, e eles começaram a me tratar muito mal, né, me ser muito, senta aí, entendeu, quem que você pensa que você é, juro meu Deus, nesse nível. Pô, depois de quatro dias, eu falei, pô, eu olhei para trás, eu falei, puta, eu vi todo o esforço que eu fiz, né, da minha família, puta, pagando a raquete 24 vezes, eu treinando sem professor, nunca tive instrução para nada, sabe, nunca ninguém me deu, chegou para mim e falei, tá aqui para você, que nem eu faço para Vitória hoje. Eu vou na loja e falei, Vitória, pega o que você quiser, e eu nunca tive isso. Então, eu vi quanto que eu sofri para conquistar isso, e a hora que eu me deparei naquela situação, eu falei, cara, eu vou embora daqui, né, eu entrei na sala do presidente, que nem sabia o que estava acontecendo nos bastidores, é um libanês muito bacana, né, e eu falei, olha, eu vou embora daqui, tua empresa é isso, isso. O cara falou, olha, duas coisas, Zé, eu dobro teu salário agora e eu vou mandar todo mundo embora. Eu falei, cara, não adianta, a cultura da tua empresa é assim. Eu com 26 anos, olha que coisa. Tu já percebeu essa questão da cultura. Já percebi, cara, eu falei assim, cara, esse ambiente não é para mim, né, eu não me matei para estar aqui sendo tratado desse jeito. Isso aí, quer dizer, imagina, porra, eu vim com todo aquele sonho de trabalhar numa multinacional, de repente, eu estou desempregado, sem dinheiro, sem nada, sem pai, sem porra nenhuma, mas com uma raquete na mão, né. E aí, eu e o Harry Ufer, meu grande parceiro e amigo, nós tivemos a ideia de começar a HCM, vimos que os grandes gurus da gestão, os quais eu tinha estudado no meu MBA, não tinham vindo para o Brasil, né, o Felipe IV não tinha vindo para o Brasil, o Michael Porto não tinha vindo, o Alvin Toffler não tinha vindo. Eu falei, cara, vamos buscar esses caras, né, mas aí precisava de muito dinheiro, né. E aí, a gente tinha que fechar a fórmula com venda de patrocínio e com venda de ingressos, né. Começa a tua saga no empreendedorismo. É, exatamente. Aí, numa aula de tênis que eu dei, né, porque eu me virava, continuava o tênis, continuava me sustentando, né. E numa aula de tênis que eu dei para um americano, no dia 31 de janeiro de 1986, um americano que chegou lá, era um amigo de um amigo meu que é joalheiro, né, o cara chegou lá com o tênis meio furado, com a camiseta furada, assim, e o meu amigo, PR, falou, joga com ele, né. Puta, eu joguei, eu já tinha dado, assim, 10 horas de aula de tênis, né, um calor de mais de 30 graus. E eu, puta, ele ia às 7 horas da noite, eu falei, cara, e você sabe quando você é professor de tênis, você consegue enrolar o aluno, sabe. Eu vi, porque quando eu dei aula de tênis no Centro Paulista, eu fiquei dois anos dando aula no Centro Paulista para arrumar dinheiro para fazer o MBA. E eu via muito professor enrolando, o aluno nem percebe, né. E eu podia enrolar o cara, né, eu podia enrolar o Ronald, e eu não enrolei, eu falei, cara, eu vou dar a melhor aula da minha vida, nem sei quem é esse cara. Sim. Cara, eu fiz o cara jogar tênis em uma hora, ele falou, Zé, é o seguinte, espera aí, eu jogo tênis há 20 anos, nunca ninguém conseguiu fazer o que você fez comigo em uma hora, né, eu tô impressionado. Ele falou, vamos tomar um drink depois, porque era festa de fim de ano, né. Aí eu perguntei para o Pierre Lohé, eu falei, Pierre, quem é esse cara aí, né. É o maior joalheiro dos Estados Unidos, olha que coisa, Ronald Winston, né. Aquelas joias usadas pelas atrizes de Hollywood, sabe, de 20 milhões de dólares, 30 milhões. Sim. É um cara muito recluso, muito low profile, assim, extremamente low profile, você confunde o cara com um mendigo, às vezes, né. Aham. E por isso que hoje eu tô muito cuidado com quem eu vejo, como as pessoas se aparecem, você nunca sabe o que tá por trás, né. Sim. E a partir dessa aula, no dia seguinte, ele falou, vamos andar na praia, né. Eu falei, vamos andar na praia. Aí ele perguntou, cara, você tem uma capacidade incrível, eu nunca vi você, a maneira, você não tem um projeto? Eu falei, tem um projeto, né, o projeto da HSM. Ele falou, me apresente esse projeto. Aí eu fui com o Harry, na segunda-feira de manhã, lá no Maxud, apresentamos o projeto pra ele, ele falou, eu vou dar 10 mil dólares pra vocês começarem. Quero ser o seu primeiro patrocinador. Cara, aquilo lá mudou. A gente tava quase desistindo, porque a gente se aproximava do Cotter, do Porto. Falei, mas quem são esses moleques do Brasil, né. O cara não tem nem condição de me pagar aqui, né. E a gente começou. Então, a lição é assim, se você não vai por um caminho, vai por outro. Se não vai por outro, vai por outro. Você vai achando caminhos, entendeu. Então, foi assim que a gente buscou. E a partir do começo da HSM, né, logicamente o primeiro evento quase nós quebramos, mas aprendemos muito. Que ano que foi o primeiro, Saliba? Foi em 87, né. Ah, foi o advogado do americano. Porque eu não tinha, assim, eu tinha o dinheiro, mas não tinha o palestrante, né. Sim. Aí o americano Ronald falou, ah, pô, meu advogado é muito famoso nos Estados Unidos, né. Puta, advogado, cara, tô querendo trazer o Kotler aqui, o Michael Porter, me dou um advogado aqui com todo respeito, né. Aí eu comecei a saber quem era esse advogado, né, e o meu, o Pierre Loeb, que era muito mais velho que eu, ele faleceu no ano passado, ia fazer 100 anos, e ele falou, ele só pode falar de uma coisa, né, ele falou de lobby. Eu falei, Pierre, mas lobby é o que você dá no tênis, né, que você bota a bola pra cima. Não, Saliba, lobby governamental, né. Aí o crime entendeu que era isso, e o Brasil tava saindo do militarismo, entrando aí numa democracia, e o lobby começava a ser oficializado, na verdade, né. E o cara era um baita do lobista nos Estados Unidos, conseguindo coisas incríveis. Aí foi o tema do nosso evento. Foi o que a gente tinha no final, a gente conseguiu, quase quebrando, mas aprendemos muito, né, e logo em seguida a gente começou através de outros relacionamentos. Então relacionamentos são muito importantes, né, cultivar relacionamentos, cuidar das pessoas, né, e não fazer oba-oba, né. Eu não faço oba-oba com as pessoas, ou eu entro ou não entro, entendeu. Então, e aí começou a jornada dentro do mundo da gestão, porque eu nem imaginava que o que estava acontecendo, né, quando eu vejo a gestão como prática, que o Peter Jor, que eu gostava de chamar, tava entrando numa fase de mudança muito grande, né, porque até o começo dos anos 80, a gestão, o pensamento de gestão é confinado a só o topo da empresa, né. Turma de baixo era executar, você nem pensava em estratégia, né, você tinha que executar. E, de repente, o Tom Peters escreve um livro chamado In Search of Excellence, né, que no Brasil foi traduzido com o título Vencendo a Crise, desde 86 a crise nos persegue, né, e esse livro mudou a maneira das pessoas olharem pra gestão, né. Esse livro trouxe uma linguagem mais amiga, começava a falar em revolução do cliente, a transformação da empresa, ruptura, então tinha um novo vocabulário entrando na gestão. E aquele livro vendeu mais de 7 milhões de cópias, né. Quando que um livro, o máximo que vendia era 100 mil cópias. De gestão. É, de gestão. Então a gestão começou a ser democratizada. Ela começou a, as pessoas entendiam, as empresas começaram a entender que pra você ter uma empresa de sucesso, é importante que a cultura vá do presidente até o chão de fábrica, entendeu. Até o guarda da empresa tem que estar falando a mesma linguagem, entendeu. E aquilo foi muito importante, porque criou um mercado novo pra gente. Então as pessoas que a gente trazia, de repente, a gente trazia esses caras e centenas de milhares de pessoas, né. Então, enfim.